Música Aqui no espaço Ideias de Negócio, o cliente pode entrar nesses tótens aqui e consultar várias ideias que a gente preparou para eles, né? Onde ele pode ver custo para operacionalizar o negócio, custo de mão de obra, material, equipamento, quanto que ele pode ter de retorno. E aí tem diversas ideias, aproximadamente umas 300 aí que ele pode consultar. E mandar direto para o e-mail dele, o e-book, ou consultar aqui mesmo. Aqui ele tem as 10 ideias de negócios mais procuradas e pesquisadas pelos brasileiros em 2018. Então, por exemplo, ele viu aqui, distribuidor de botijão de gás, se interessou, clicou, abre para ele o e-book dessa ideia. Então ele pode navegar aqui, folhear e analisar a ideia ou enviar direto para o e-mail dele. Fazendo isso, ele pode fechar aqui e consultar mais ideias. Buscar por setor, se ele quer algo do agro, comércio e serviço, ou pelos segmentos que a gente tem aqui cadastrado. A gente está procurando aqui um auxílio do Sebrae para iniciar um negócio, né? Então eu acho que o pessoal tem... dá para dar um suporte bacana aqui para a gente, a gente procurar e conseguir bastante informação legal aí. Ajudou muito! Ajuda! 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 Ajuda!